Bom, pessoal, no finalzinho da aula passada, eu acabei dando o F10 aqui para gravar, acabou finalizando o vídeo sem querer, mas o que eu queria dizer é que ele não tem nada de código aqui, certo? Olha só, está vazio. Então, isso é uma coisa muito legal, um recurso muito interessante, que vale a pena realmente vocês conhecerem, tá ok? E aí, pessoal, aí a tua cabeça viaja, né? Aí, por exemplo, vamos adicionar aqui, por exemplo, eu tenho uma cor, certo? Vou pegar aqui um Color Panel aqui, onde é que está? Color Panel aqui, beleza. O cara selecionou uma cor, certo? Eu quero jogar essa cor aqui para dentro lá, sei lá, de um... Aqui tem uns... aqui tem uns Shapes aqui embaixo, onde é que está aqui? Shapes. Eu quero pegar aqui um retângulo, certo? Eu quero acertar, então, a cor que eu selecionei aqui para cá. Ah, é claro, tu poderia vir aqui e colocar um botão, certo? Para jogar a cor, dizer então que o retângulo, certo? A propriedade Color, Color... Enfim, poderia... O FFU Color, eu já não lembro mais. Ah, tá. FFU Color, certo? Poderia passar uma cor, enfim, eu poderia fazer toda uma programação. Se eu tivesse mais de um objeto, olha o tempo que eu iria perder fazendo programação dessas. E agora, com o Live Bidens, a gente pode fazer tudo ligando esses componentes, olha só. Então, vejam bem aqui, vejam que o Panel, ele só me trouxe o White, só o tamanho, certo? Ele não me trouxe aqui a cor. E a cor dele, pessoal, você vai mudar através do FFU Color. Então, vejam, pessoal, o que aqui... Está vendo que esse FFU aqui... Temos aqui FFU, aí tu vem aqui em Color e selecionaria uma cor. Olha, vejam que ele mudou. Então, o passo aqui é o retângulo, o FFU Color. Ou seja, então, que propriedade que eu tenho que adicionar aqui? É o FFU Color. Então, vocês procuram aqui pelo FFU... Não trouxe aqui... Color, deixa eu ver... Color, Color... Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou? Será que eu tinha selecionado ele? Vamos lá. FFU... Ué, peraí. Por que que não está aparecendo? Ah, claro, pessoal. Na verdade, esse aqui é o do Combo Box. É esse cara que nós inserimos aqui agora. Está vendo? É esse cara aqui que nós acabamos de inserir. Que é o Rectangle. Ok? Então, aí já começou a dar uma confusãozinha aqui. Certo? Esse aqui é o Color Panel. Então, esse cara eu vou ajeitar aqui. É que quando a gente mistura as coisas aí, pode dar nisso, né? Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos adicionar aqui. FFU Color. Ah, tá aqui. Por isso que não dá para se assustar por pouca coisa, né, pessoal? Ok? FFU Color. Vamos fazer a ligação entre eles. Olha aqui, ó. Vejam que ele já vai mudar isso aqui. Ele já associou aqui, estão vendo? Como esse aqui está verde, ele já posicionou no verde aqui. Significa que se você rodar esse cara aqui, ó. Se você rodar esse cara aqui, ó. Olha, tá vendo aqui? Sem uma linha sequer de programação, a gente está modificando tudo ele aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Olha lá. Tá certo? Então, pessoal, isso é o Live Bindings. Associa, então, as propriedades, componentes, somente aqui pela parte visual. Então, está aqui a parte visual. Tu pode estar adicionando componentes. Vale a pena, pessoal, vocês estudarem isso aqui. Então, na próxima videoaula, a gente vai evoluir mais aqui nesse Live Bindings, aqui mostrando muito mais coisas aí para vocês, tá bom? Ah, e outra coisa. Por exemplo, eu resolvi acrescentar aqui agora uma, sei lá, uma elipse aqui, certo? Beleza. Adicionei aqui. Uma elipsezinha aqui. E eu quero fazer a mesma coisa para ela. Então, vamos lá. Botão direito. Bind aqui. Onde é que está a elipse? Está aqui ela. Veja que cadê o fio Color? Não se encontra. Adicionamos o fio Color. Está aqui. Adicionamos ele. Vamos botar a cor aqui. E pronto. Veja que essa mesma cor aqui, esse mesmo componente aqui, vai afetar, então, outros dois componentes. Certo? Então, vamos salvar aqui. Opa. Será que precisa salvar? Tá, vamos salvar. Deixa eu pegar aqui. Projects. Eu até achei que já tinha... Tudo bem. Vamos salvar lá dentro de LiveBindings aqui. Vamos salvar esse cara aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo tão simples que nem sei se vale a pena vocês abrirem depois no DVD. É só assistir aqui na videoaula, implementar e deu para a bola. Está certo? Então, na próxima videoaula, vamos ver coisas mais avançadas aqui do LiveBinds. Um abraço, até mais e tchau. Um abraço, até mais e tchau.